É tanta mentira que nós estamos vendo nesse processo eleitoral que está ocorrendo não só na cidade de São Paulo, que ficou nacional, tamanho, proporção que ficou o processo eleitoral da cidade de São Paulo, como em todo o Brasil. Agora jornalistas, jornalistas da Folha de São Paulo, do UOL, que promoveram o debate lá junto com a Rede TV, afirmam que o Marçal, Pablo Marçal, recusou tomar água da Rede TV. Olha o absurdo. Vamos lembrar que a Rede TV é do nosso querido Marcelo Carvalho, o dono da Rede TV. Uma pessoa que é da direita, sempre, sempre mostrou as barbaridades que a esquerda faz. Marçal foi nas redes sociais desmentir, desmentir toda essa barbaridade. As coisas que eles estão tentando acusar, para ver se diminui. A pesquisa ontem veio, vap, como realmente um meteoro nas salas de redação. Eles precisam se mexer, igual essa que eu vou mostrar. Bolsonaro foi sabotado, sabotado, pelos fiscais do Ibama, quando ele era o representante aqui da nossa nação. Isso a gente já sabia. Agora, eles mostram, através de reportagem, que federais, Polícia Federal e mais fiscais do Ibama, sabotaram. Hoje, hoje o que acontece? Eles não estão nem aí. Principalmente esses fiscais do Ibama. Negligência pura, greve, todo tipo de motim para não poder trabalhar. Vou mostrar aqui porque Inácio agora achou um culpado para as queimadas. Que Bolsonaro, que Bolsonaro é o culpado, olha só, que Bolsonaro é o culpado dessas queimadas todas que a gente está vendo pelo Brasil. Uma covardia sem limite e não tem como a gente não refutar. Vou mostrar tudo aqui a partir desse horário. Antes, eu tenho aquela oportunidade muito boa, meus amigos. Quem aí já ouviu falar em inteligência artificial? É o que está revolucionando o mundo. Você que sempre desejou estar ali se preparando, se reciclando, fazendo um curso que vai te abrir portas para um monte de possibilidade. Independência financeira, você ter mais tempo com a sua família, ter uma tranquilidade maior no campo financeiro. A hora é agora. Por isso que eu passo sempre essa oportunidade que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem com as coisas, o jeito que estão difíceis hoje em dia. A gente tem que realmente, meus amigos, procurar formas para fazer as coisas darem certo. Imagina você trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Tudo isso tem no curso, mas eu falo e repito aqui. Perca um tempinho para você estudar, realmente se profissionalizar nos vários módulos que tem à disposição. Porque é um conteúdo incrível. Realmente, você que quer uma profissão nova ou uma segunda fonte de renda, esta é a oportunidade. Está batendo aí na porta, um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o Tiago Gomes. Vai te ensinar com o maior carinho, com o maior jeito para você realmente prosperar. Isso aqui abre portas, meus amigos. Um telefone celular, de repente um computador. É a oportunidade que você estava esperando para realmente ter um conteúdo de qualidade que vai agregar para a vida toda. Aí, na sua vida, na vida da sua família. E o mais bacana que você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, colocar todo mundo. Vale a pena você se profissionalizar, se reciclar. É um conteúdo que você vai levar para a vida toda. Ó, muitas pessoas já estão conseguindo progresso. O link está aqui, logo abaixo. Já tem uma aula gratuita para você experimentar e ver. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, na minha esposa. Ó, nota 10. Fechou? Se a gente quiser realmente ver mudanças no nosso país, meus amigos, o momento é esse. Nós temos eleição agora, daqui três semanas, que vai definir os rumos que nós vamos estar. Hoje, a proporção da direita é gigantesca. Nós temos tudo para formar vários vereadores que vão se preocupar e fazer aqui pelas nossas cidades e prefeitos também. Chega da gente ver esses elementos que nunca fizeram nada para o povo voltar a seus cargos. A gente está tomando consciência política. O presidente Bolsonaro escancarou todo esse sistema perverso que, por anos, nos enganaram. Nós estamos ali muito honrados de receber esse convite do PL, do presidente Bolsonaro, para disputar a eleição para vereador aqui em São José do Rio Preto. Você aqui da nossa maravilhosa cidade, eu peço com todo carinho para conversar com um amigo, com um parente, com um vizinho, com as pessoas próximas a vocês, para a gente conseguir sair vencedor no processo eleitoral. A gente, com força política, vamos ter muito mais oportunidade e também força para ajudar o presidente Bolsonaro em 2026. Eu estou aqui há anos, vocês já me conhecem muito bem. A gente precisa realmente fazer a diferença nessa hora. É uma das eleições mais importantes que nós estamos passando, porque esse ano vai desmascarar tudo o que aconteceu em 2022. Imagina, porque as pessoas vão se perguntar. Nós conseguimos o maior número de deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores. Só Bolsonaro, que não conseguiu vencer o cachaço. Agora, mesma coisa. Várias capitais, praticamente a vitória já está decretada. Se é aí na sua cidade, veja o candidato, as propostas dele, se é da direita, se realmente é conservador, para a gente conseguir essa vitória e dar um checkmate em todos esses elementos, porque eles são isso aqui que eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Sob Bolsonaro, servidores ambientais desobedeciam a comando de chefias. Isso era nítido. A gente sempre viu isso. Eles não obedeciam, faziam vista grossa e depois era toda aquela barbaridade que a gente assistia. Tentei aumentar aqui, ó. Vamos tentar ver aqui a matéria, ó. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, aquela mesmo que tem proximidade com o ministro Gilmar Mendes, olha só. Profissionais agiam clandestinamente, incentivando protestos contra o governo, presidente Bolsonaro, e denunciando em anonimato irregularidades ao Ministério Público. Olha só. Servidores ambientais indígenas desobedeciam ao comando das lideranças e agiam para dar continuidade ao trabalho de órgãos como IBAMA e vários outros colocados aqui. Na época, olha só, eles incentivavam protestos contra a gestão, denunciando em anonimato irregularidades que eles iam encontrando pelo caminho. A gente via tudo isso, bem diante dos nossos olhos, a gente denunciava, mostrava, passava, porque essas palhaçadas eram colocadas no Jornal Nacional. O Salles, eu falo aqui mais uma vez, o Salles foi extremamente injustiçado. Nós tivemos o melhor ministro do meio ambiente da história. E eles pegavam frases tiradas de contexto para poder detonar o nosso querido Ricardo Salles. Que será senador por São Paulo? Será. Faziam tudo isso. O Salles disse que abriu a porteira e tal. Olha a situação. O negócio está tão feio para o lado deles, está tão complicado, que Inácio hoje precisou colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Olha só. Vem interesse político nas queimadas e cita os atos de Bolsonaro no 7 de setembro. Lula disse que uma pessoa importante usou expressões de vamos botar fogo no Brasil. E o Brasil vai botar fogo. Cadê as agências de checagem agora? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E também foi esse um dos motivos que censuraram o Twitter. O Ex. Porque o Twitter mostrava essas barbaridades. Expunha tanto a Globo quanto o Inácio, quanto todos os elementos que mentem. Está nítido. Por que fizeram tudo o que fizeram com essa plataforma de rede social? A gente sabe muito bem. Para Inácio ficar mentindo à vontade, acusando os outros de todas essas barbaridades, é o único caminho que ele tem. O negócio está feio para ele. Essa outra cidadã aqui, que trabalha nesses setores ambientais do governo, que causa indignação no setor agrícola. Falou que as queimadas provocadas, os responsáveis, são o agro. Essa pessoa aqui, porque é óbvio, quem está dando todo o salvo conduto para eles mentirem à vontade é Inácio. Pode mentir à vontade, que não dá nada. Lá na imprensa, a imprensa aliada, a gente vai conseguir contornar toda a situação, se por um acaso eles tentarem contestar em algum momento. Então, por isso que ele vai mentir à vontade. Essa aqui, ó, da revolta, é revoltante. Marina falando em golpismo climático, sempre jogando a culpa, a responsabilidade deles nos outros. Acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo, também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público. Eu acho que um crime deveria ser, na minha opinião, essa cidadã aí, mentir na cara de todo mundo, como ela não dá conta de resolver o problema, é uma pessoa que não tem compromisso com nada a não ser, falo sempre a mesma coisa da classe polícia, os próprios interesses, e vamos culpar os outros, né? Vamos culpar o agro, vamos culpar bolsonaristas, vamos culpar Deus e todo mundo das falhas que esses personagens têm. Aqui está muito nítido, aqui na página do MST, o agronegócio é o principal inimigo do Brasil, eles estão tentando colocar o pessoal do agro como inimigo, como os responsáveis pelas queimadas, para fazer aquilo que eles já disseram, coloquei semana passada, repercuti em todo lugar, eles querem tomar a terra do pessoal, do agro. Olha aqui a matéria dentro do MST. Vamos taxar o agro como inimigo, lógico que a população não vai aceitar, mas aí eles entram naqueles caminhos mais fáceis para obrigar a população a aceitar. Vamos tomar a terra sim! Esse pessoal do agro não merece ter suas propriedades, mas eles trabalharam a vida inteira com conquista da... Não importa! Não importa! Isso aqui é grave! Sujeito que fala que agro é inimigo, o principal é inimigo. Esse cara não deve comer, não deve vestir, porque tudo vem do agro. É uma barbaridade! Gente, olha, é revoltante, é revoltante. Enquanto isso, as imagens estão nítidas, né? Estão nítidas, enquanto a sujeita fala que em terrorismo climático, lá em Brasília, olha a Brasília, pegando fogo literalmente... Não, é culpa de todo mundo, menos a deles que deveriam realmente tomar conta de tudo isso. É um absurdo! É absurdo! A gente está vendo essas imagens aí em diversos cantos pelo país, diversos cantos. Enquanto isso, né, vamos debochar do povo Inácio e Janja sobrevoando a área das queimadas para dizer, ó, estamos preocupados, mas resolver que é bom ou nada. Não, estamos preocupados. Não, é culpa do Bolsonaro! Eu estou aqui, ó, vendo toda essa situação. Na opinião de vocês, você acha que essa dupla que mais viaja do que trabalha está preocupada com o Brasil? Estão preocupados com o Brasil? Acha mesmo, meus amigos? Isso é deboche! Enquanto eles estão sobrevoando lá, nada resolve. Cadê aqueles artistas? Cadê aqueles artistas internacionais? Brad, é... Leonardo DiCaprio, é o Mark Rufalo, o Rufus lá, os artistas brasileiros? É óbvio. Isso aqui, né? Isso aqui. Isso aqui. Isso é um... É zombar. De toda situação dificílima que o Brasil está enfrentando. Passeio turístico. Passeio turístico. E aqui eu quero mostrar pra vocês o desespero dessa imprensa em mentir, no caso do Pabllo Marçal, está sendo repercutido em todo o país. Agora eles acusaram o Pabllo que ele não quis tomar a água da Rede TV. A dona aí, o dono do canal da emissora é o Marcelo Carvalho, que ele não quis tomar água. Olha as fake news dessa turma. A informação que a gente tem de bastidores, da Thais Bilenk, que está lá, será uma das jornalistas que vão participar. Ela apurou ali que o Pabllo Marçal, candidato do PRTB, se recusou a beber a água que é oferecida pela emissora Rede TV nesse debate, como oferece pra todos os candidatos. Eles deixam a água disponível ali no púlpito. Ele se recusou a beber essa água. A campanha exige que a água que o Pabllo Marçal vá beber seja a água dele. Rapaz, que baixaria, que indecência. Eles estão desesperados com o Pabllo. Eu vou passar aqui sim. Hum, vou. Eu não acho ele o bandido que essa imprensa coloca, porque é óbvio, todos que fizerem frente a Guilherme Boulos, o queridinho deles, vai ser bandido. Bandido, 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 bandido. Sabe o que aconteceu? Eles queriam dar uma água pro Pabllo sem ser fechada. Você acha que nessa altura do campeonato, esses jornalistas aí do UOL, o debate era entre a Rede TV e o UOL, vai oferecer uma água pra um cara, pra uma pessoa que eles detestam, eles detestam o Pabllo Marçal, já falou aí várias vezes que eles não conseguem debater, que eles não conseguem prejudicar, que o Pabllo sempre dá a volta por cima. Você aceitaria uma água num copo ali, se você fosse o Pabllo Marçal, um copo com a água, assim ó, levando o copo pra você com a água, sem estar fechado, você aceitaria? Se esses personagens aí da imprensa oferecesse uma água, você aí na situação do Pabllo, você aceitaria? Eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Óbvio que não. Ele só falou, né? Eu queria uma água fechada. Levasse, será que eles não tiveram condição de levar aqueles copinhos descartáveis, fechados, bonitinhos, que você abre, toma, de campo de futebol, e toma ali ó, toma. Você vai levar uma água, vai saber aí, né? Porque hoje em dia tá difícil realmente acreditar na confiança de muitas pessoas do lado de lá. E o Pabllo Marçal falou assim, eu só quero uma água fechada. Aí eles fazendo essa polêmica toda, querendo dizer, olha, que ele não é humilde. Ele não é humilde. Vamos ser sinceros. Só pra terminar. O Pabllo é empresário. Os personagens que estão disputando a prefeitura de São Paulo são todos políticos, funcionários públicos, que foram eleitos ou que estão disputando cargos e tal. Você, assim como o Pabllo, paga o salário dessa turma. Paga o salário dessa turma aí. Mas quem paga, hoje em dia aqui no Brasil tá assim, ó. Quem paga o salário dessa turma, desses elementos aí, são os bandidos. E esses elementos que recebem do salário público e nunca fazem nada pro povo são as divindades, os bondosos. Ah, vá, vá, só. Vá, para. A maior questão é do presidente Bolsonaro, sabotagem. Mesma coisa. Você imagina que o presidente Bolsonaro vai tomar uma água nessas mesmas situações? Sabendo que a imprensa detesta ele de todas as formas? Qualquer um que seja da direita eles detestam, né? Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho, like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Deixe o comentário de vocês. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.